Salve, salve família, 15, 15 beats na voz, escolha a orelha, naqueles picos, naquelas crocâncias pra aquela reação, certo? Antes de chamar a vinheta, já vou falando logo, não fica com vergonha não se tu curtiu o som, meu filho Já vai no link que vai tá aí embaixo aí do som do amigo, tá ligado? É o dia 97 no bagulho, poucas ideias, wrecks and wrecks, sacanagem, é só um wrecks só Chama a vinheta e vamos que vamos, meu parceiro, poucas ideias Calma Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o pôr do badalo Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja humilde, respeita todo mundo igual, fortalece o amigo que estiver precisando da mesma maneira possível Melhor forma, todas as ideias já foram dadas, poucas ideias pro resto, mano Link na descrição do meu último drop se puder fortalecer, vou lá na playlist do Spotify também Vai lá e dá um check Let's go, let's get it popping Poucas ideias Bang Ass bitch Ass bitch Oh É pick range, né? A pegada é range O que é o sample? Pelo sample? Yeah De nove set E aí 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 o bicho é bom é que a minha caixa aqui não é lá aquelas coisas todas não o bicho é bom A gente faz o bate, suprou Virando o rabo Acabou demais O lack O lack O lack O lack eu não tenho mano você não faz básico me cuspi aqui até caralho Viano mano produção dele edição dele gravação que foi no Dimitri foto arte correto direção a besta mano da hora o amigo tipo assim tá no tá no corre né irmão tá no corre é isso poucas ideias mano solzinho tá maneiro gravizão vocês tão torto né até agora agora sim melhorou um pouquinho bom gravizão bolado porradão minhas caixas já não é aquelas coisas todas com esses graves assim ela vai mais pro caralho ainda então já deixo avisado a wave tá maneira para mim mesmo mas para você escutar na máxima qualidade mano link tá na descrição escuta no fonezinho nas tuas caixas na tua KRK na tua JBL ou seja qual for a caixa que você escuta para você sentir a wave do menor mesmo na real da máxima tá ligado mas vamos lá o somzinho tá maneiro mano o que que eu senti assim autotune de vez em quando dá uma oscilada demais ali talvez mas é só no no na minha opinião porque pô talvez o menor queria essa estética na parada aí para ser indifere o que eu gosto o que eu faria ou não tá ligado mas mano tá maneiro tá ligado tá bem mixadinho ali eu como o grave tava muito alto mano não deu para me sentir muito a melodia do beat e tal mas pô o flowzinho tá legal o refrãozinho tá maneirinho tá ligado tá surfando aquela wavezinho ali de leve e porra clipezinho tipo assim underground tá ligado mas bom o menor mesmo que fez o bagulho então mano é tem que dar valor esse bagulho porque porra é foda mano tem que fazer do jeito que tu tem é o que eu sempre falo mano faz do jeito que tu tem com as ferramentas que tu tem mano o bagulho é fazer tá ligado daqui a pouco mano vai melhorando tu vai evoluindo vai porra mudando os equipamentos mudando as qualidades ou melhorando sempre tentando evoluir essa missão mano mas o foco é esse mano a wave tá maneiro o som tá maneiro independente do clipe tá com a qualidade meio baixa assim tá ligado de captação da imagem mas tem um tem umas imagens tão legais efeito tão maneirinho algumas paradas ali tá ligado tá maneiro o seu trabalhinho por é isso não é demais mano poucas ideia mano comenta o que você acharam comenta o que vocês querem que eu trago da próxima vez aí deixa o like se inscreve se não for inscrito para não vai ter 20k que também tá metinha e é muito importante que vocês porra se puder fortalecer lá no canal do amigo tá ligado o link vai tá aí embaixo aí e vocês vão pô tá fortalecendo o meu trabalho e trabalho do amigo tá ligado então vocês vão tá fortalecendo duas cabeças na porra uma missão só tá ligado vai deixar fortão mano valeu fala que veio por mim e é isso Fé tão junto deixa o like deixa o feedback no meu último drop tá aí embaixo aí no link na descrição playlist do Spotify também tá aí embaixo aí se tu quiser e é isso mano deixa o like lá na playlist também me segue no Spotify e ferro tamo junto Deus abençoe o teu corre da melhor forma mete e marcha nunca desista mano valeu e é poucas ideias mano só papo de futuro mesmo papo de melhora tá ligado sem querer desmerecer trampo de ninguém mano valeu tamo junto Deus abençoe o teu corre biba água e até